Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, me desculpem pela minha voz rouca, mas essa voz é de alguém que gritou muito ontem, 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 enfim, não sei quando esse vídeo vai ser lançado, mas gritou muito essa semana com os primeiros previews aí de Zendkar, né, de renascer de Zendkar, e eu chamei o meu camarada Rudá aqui pra justamente trocar uma ideia sobre um tema que me fez gritar muito. Esse tema é a nova Nissa, a Nissa BG, vai ser broken? Então chamei uma pessoa que tá mais conectada, ligada, entende bastante aí de competitivo, né, e pode dar aí um panorama pra gente, tanto do T2 como uma pincelada em outros formatos também, mas eu queria saber, Rudá, meu querido, e aí, Nissa BG, vai ser broken? Cara, é uma pergunta bem complexa, porque quando eu analiso qualquer carta, eu tento analisar o quão boas são as habilidades, né, obviamente, mas eu tento colocá-la sempre num contexto. Sim. Então, tipo, às vezes a carta é boa, mas ela não joga por contexto. Um ótimo exemplo disso é a saga Deus Peth, né, que é Deus Peth Derrota a Morte, que é uma carta ótima pro T2, mas ela não tá jogando porque a cor branca não tá jogando no T2. Sim. Então, ah, o próprio Gargaroth, que começou a jogar, ele começou a jogar muito mais a partir do momento que a cor branca foi removida do formato, e essa cor meio que deixava ele pra escanteio. Então, essas coisas eu acho extremamente importantes. Assim, o custo da Nissa é razoável, é 4, então, por exemplo, só pensando em T2, ele tá numa curva boa já. Sim. Lembrando que você pode jogar com ela como um falso drop 5, né, vulgo, faz a Nissa por 4 humanas, já faz o terreno, e você já sai usando habilidades a partir daí. Exatamente. É uma possibilidade que eu gosto muito, porque você consegue fazer uso basicamente de todas as habilidades nisso. Então, é... Bom, ela tem Landfall. Landfall é uma mecânica muito forte, porque você tá desencadeando habilidades a partir de terrenos. Então, quando a gente pensa em criar card advantage, em criar qualquer vantagem no jogo, você tá usando um recurso que não criava vantagens pra criar vantagens. Sim. Isso já é muito bom. No mais um dela, né, você desvira um terreno que você controla, ele pode se tornar o 3-3. Então, ó, isso daqui já é legal. Ele pode. Então, eu posso só desvirar e passar aberto. Digamos que eu sei que meu oponente tem remoção, eu posso só desvirar um terreno e passar aberto, isso daí já é interessante. Eu fiz com cinco manas. Eu faço ela, desvira um terreno, passo o counter aberto, por exemplo, que é uma situação que o Sultai usa muito hoje em dia. Então, já é legal. Você faz um elemental com ímpeto, né, isso também é importante. Menace, então, a gente tem uma criatura que tem uma boa habilidade de combate e permanece um terreno, né. Tudo isso é importante. Então, permanecer um terreno quer dizer que algumas remoções podem não pegar essa carta. Menace e Haste também torna essa carta mais interessante. A galera gosta daquela fixação, né, com o rolê do... Ah, o Planiswalker tem que se defender. Então, ela faz um token, já é uma coisa legal. E aí tem o menos cinco dela, que é pra mim que é onde o rolê pega mesmo. Que é que você pode pegar um card de concurso convertido, menor ou igual o número de terrenos. Sempre que você tem menor ou igual, isso é muito bom. Sabe, isso permite você abusar mais da carta. Sim. Terreno você controla, seja você coloca em campo a partir da sua mão ou a partir do seu cemitério e você coloca um marcador. Ou seja, se eu tiver cartas com efeitos relevantes, eu tô gerando ou um efeito show em tel, né. Então, eu tô colocando de graça. Lembrando, eu tô jogando contra um controle, significa que essa carta vai ser insana. Porque eu consigo gerar ameaças, basicamente, sem pagar custos. E isso é o maior medo dos controles. Aham. Que o adversário dele fique driblando o que ele tá fazendo. E eu posso trazer, então, coisa do cemitério e tal. Essas interações, o que vai determinar o quão bom isso vai ser? Basicamente, se eu tiver cartas boas. Sim. Então, por exemplo, o porcão lá que vai, né, o Maze End, alguma coisa lá, que ele vai rodar. Ele seria uma carta que seria legal de você trazer. Você fica animando terreno, 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 faz ele. Aí, tipo, posso fazer ele de graça, mais um monte de criatura e bato. Eu quero pegar uma criatura que tem um ETB muito forte. Tudo isso vai começar a variar. Como é menos cinco, então tem que ser uma carta muito boa. Eu não posso, tipo, ah, vou trazer um pirata lá que olha a mão do cara, tá ligado? Eu tenho que começar a trazer cartas relevantes. Sim. Então, a carta vai ficando cada vez melhor conforme eu consigo abusar de todas essas habilidades. Sim. Então, é que nem um brother perguntou, bem no começo da live, sobre a questão de outros formatos. Obviamente, se eu tiver Fatland, quer dizer que eu vou aumentar cada vez mais essa lealdade. E quanto mais lealdade, mais vezes eu vou fazer o menos cinco. Aham. E não só isso. O leque de cartas que eu ganho pra reanimar ou pra colocar em campo e que estão muito relevantes, começa a ficar maior também. Sim. Então, é o tipo de carta que, conforme você vai aumentando os formatos, ela só melhora. Aham. Mas assim, colocando em contexto. Ah, beleza, a carta é boa, a gente já sabe disso. No T2 tem alguma casa pra ela? No primeiro momento, o Sultai vai continuar jogando. E ele é um deck que pode fazer algum uso dela. Só que daí, é claro, você precisa fazer um Sultai com mais criaturas pra você abusar do menos cinco dela. Porque, no momento, o Sultai quase não usa bicho. Aham. Mas, por exemplo, tem uma versão do Sultai que começou a jogar que usa o Ultimato Sultai, né? Que daí ele precisa de mais criaturas. Aham. Então, nessa versão, você coloca ela e aí você abusa bem do deck, né? Tem Uro também pra você fazer mais terreno. Aham. E etc. Sim. Essa que é a grande questão que eu acho que você chegou agora, do que por que essa carta não chamou tanta atenção, né? Você já falou sobre a habilidade estática dela, que a gente sabe que a Wizards trouxe isso ali em Guerra da Centelha. E é uma coisa que foi muito... eu não sei se essa é a melhor palavra, mas talvez um pouco ou muito polêmica, porque em alguns Planeswalkers ela foi bem ok e interessante. Em outros a gente sabe o quão foi prejudicial, o quão da dor de cabeça que trouxe, por exemplo, o Teferinho, né? Mas, Anissa, eu acho que desses três Planeswalkers que vêm agora nessa nossa coleção, pelo menos a princípio, olhando assim, né? Colocando os três lado a lado, você tem uma habilidade estática que funciona muito bem com ela, porque, como você falou, tira vantagem de algo que é corriqueiro do Magic, você baixar terreno, você precisa baixar terreno e você vai estar tirando uma vantagem de algo que normalmente você não necessariamente tiraria. Você tá no verde, que é uma cor que normalmente você tem acesso a ramp e você tem aí cartas como Uro, que te aceleram. Você hoje, pensando só no Standard, né? Você citou as Fatlands, que a gente, graças a Deus, não tem no Standard. Mas pensando no Standard hoje, a gente tem passagem fabulosa. Então, como você mesmo falou, imaginando que a gente joga no cenário onde eu tô no turno 5, passo 4 Manas, desço a Anissa, faço a passagem fabulosa, estouro a passagem fabulosa, pego outro terreno, eu tenho um terreno em pé, eu tenho a Anissa com dois marcadores de lealdade, ou seja, a linha de 4 já foi pra 6 e ela pode ultar naquele turno que ela entra. E aí já ganha vantagem, cima de vantagem, cima de vantagem. Como você mesmo falou, é obviamente, a gente precisa ter um panorama, né? Precisa ter o saber, o que vai jogar junto com ela. Nesse primeiro momento, a gente só precisa saber quais são os restos das cartas de Zendikar, porque basicamente a gente já sabe o que tem pra trás, né? E aí, o que vem pra Zendikar vai ser o que vai somar. Mas aí, dependendo do que vim no futuro, nas próximas coleções do ano que vem, ela pode ficar ainda mais forte ou perder um pouco desse power level. E aí, agora, acho que é uma pergunta que todo mundo tá se fazendo, né? Vai se fazer daqui pra frente. Você acha que nesse contexto de agora, o contexto que a gente tem agora, sem fazer um exercício de adivinhar o que vem pela frente, mas no contexto que você tem agora, você acha que é possível, por exemplo, um Uru receber ali um ban, talvez por deixar esses decks de Sultai, esses decks aí muito fortes, talvez os decks com a Nissa, ou com o que a gente já tem hoje? Cara, o ponto do Uru, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, porque assim, o problema do Uru não tem a ver, por exemplo, com o Landfall. O Landfall é mais uma das coisas que você consegue usar o Uru muito bem, mas o grande problema dele, e é por isso que já muita gente discute o ban dele, é que o Uru te permite... O Uru meio que criou um jogo próprio, né? O pessoal que observa bastante outros formatos percebeu que surgiu um arquétipo que chama Uru Pile. O Uru Pile nada mais é do que Uru, várias interações de custo baixo, e esse arquétipo, a principal força dele é como ele consegue fazer com que decks agros não joguem. Porque ele faz uma ideia muito parecida com a do Treasury Cruise, né? O tes... Cruzado? Eu não lembro nada em português. Tesouro do Cruzeiro. Cruzado do Tesouro. Tipo isso aí, é... É tipo isso, é nome de moeda, parece o nome de uma moeda o negócio. Mas então, o Cruze era muito bom por quê? Magic é feito muitas vezes de atrito, então a gente fica trocando recurso, e o quão bem você faz isso, vai determinar muitas vezes pra quem vai a vantagem no jogo. Então, às vezes a gente faz um por um, mas é por meio de descarte e tal, e etc. A Cruze era uma carta muito boa, porque a gente fazia vários um por um, aí depois por uma mana eu comprava três cartas. Então eu ficava na frente. O Uru faz exatamente a mesma coisa contra um deck agro, porque acelerar a mana quando você tá com um deck mais controle, contra um deck agro, e ganhar três de vida, são equivalentes quase a comprar uma carta. Então, é como se o Uru estivesse comprando contra um agro 1.7 cartas. E é por isso que ele é uma carta tão forte, e é por isso que eu sou uma das pessoas que defende também o banimento dele. Tem um texto de dois meses atrás da Emma Hand, na Star City, que ela já fala sobre isso, e eu cada vez mais concordo com esse texto. Naquela época, eu achei que era um pouco de exagero, mas hoje em dia, eu vejo que toda a análise dela tá correta, e essa carta precisa ser banida. Mas não porque a interação dele com o Landfall, necessariamente, mas pelo que ele permite você fazer em termos de interações. Então, o Uru é um dos grandes motivos de por que decks agros não conseguem jogar. Sim. Então, tipo, o número de respostas contra decks agros mais Uru é um grande empecilho, assim, tipo, o Monogreen, ele consegue jogar como principal agro do T2 atualmente, porque ele tem use. Se você fizer uma partida de Monogreen normal, mesmo com o Garrux Hamburger, por exemplo, que ele consegue fugir da maioria das remoções, a Serpente, etc., você ainda corre o risco de perder por um jogo onde o cara fez várias interações, fez Uru, voltou e começou a te segurar. Então, tipo, esse é o motivo pra Uru ser banido. É claro, Uru ajuda muito essa Anissa, é óbvio. Ajuda muito o Landfall no geral? Sim. Lotus Cobra. Em N opções, o pessoal tava comentando bastante sobre essas interações, mas eu não acho que Uru vai ser banido por causa disso. Uru, assim como o Oco, é uma carta que cria um arquétipo próprio que é muito bom contra determinados arquétipos. Então, assim, tudo que o Uru toca tinha que ser banido, tá ligado? Então, o Uru tinha que ser banido no T2, no Pyron, no Modern, no Legacy. Ele tinha que ser banido em todos os formatos, porque ele é um problema em todos os formatos. Com o Landfall, a gente só vai ver ele criando, que nem eu falei, aquela vantagem que ele cria contra a Agro, né, 1.7, por assim dizer, ele talvez consiga transformar em 2.1, 2.0, 2.2, inclusive contra decks que não sejam agros. Mas o problema já existe, o Uru já tinha que não existir. Perfeitamente, perfeitamente. Não tem como falar, né, galera, como citar a Anissa sem citar as outras cartas que provavelmente podem jogar com ela, ao redor dela, enfim. E uma carta que vai ficar muito forte aí, provavelmente ainda, no T2. Mas, pra gente, pra finalizar aí, pro finalzinho desse vídeo, né, queria saber se você, analisando a Anissa por alto, assim, a Anissa pela Anissa, de 0 a 10, qual a nota você daria aí pra Anissa? Pro T2, eu daria nota 8, porque é o tipo de carta que eu consigo construir em volta, e ela tem uma grande facilidade de entrar em decks. Pra outros formatos, eu acho que eu daria uns 6,5 ou 7, porque apesar dela ser bem aproveitada, ela é mais complicada de encaixar em decks, por questão de custos e cores, etc., do que o T2. O T2 é um formato extremamente mid-range, tá ligado? O mid-range, ele existe no T2, então, quem quiser ver um mid-range funcionando, normalmente essa pessoa vai jogar T2, e ela é uma carta muito mid-range, assim. Sim. Então, nos outros formatos, eu acho que ela perde mais força, por ela ser uma carta mais mid-range, mas no T2, eu acho ela particularmente boa, e me parece o tipo de carta que vai jogar muito bem, assim como outros spoilers dessa edição, que estão me animando justamente, porque são cartas voltadas pro T2 num power level muito bom. Boa, muito boa, Roda. Cara, queria te agradecer muito por essa parceria aí, Roda, que é um grande camarada meu, que sempre que eu preciso de alguma, como é que fala, de algum, de alguma análise um pouco mais, como é que fala, assertiva, né, um pouco mais experiente, eu sempre chamo o Roda, ele tá sempre disponível. Se vocês, galera, tiverem alguma dúvida com relação a esse novo T2, alguma carta, ou algum tema que vocês queiram que eu traga o Roda de volta pra gente discutir, deixa nos comentários, e o Roda com certeza vai estar aí ao longo desse mês produzindo bastante conteúdo falando sobre a coleção nova, deve estar também no Acesso Antecipado, né, Roda, fazendo live. Aí é com a Wizards. Não, eu confio, confio, bota fé. E deve estar também aí, provavelmente, testando novos decks assim que Zendikar for lançada. Então, Roda, onde que o pessoal te procura pra acompanhar todas essas informações e conteúdo seu aí? Cara, a galera me conhece de escrever pra Liga, né, eu escrevo meus textos quinzenalmente lá. E, cara, você pode me achar no Twitter, né, a Underline Roda Andrade. Você pode achar o Facebook, né, Roda MTG. E daqui mais ou menos uns cinco minutos eu começo a minha live, né, que é de segunda a sexta na Twitch. Boa. É, o Ruda Reis lá. E essas próximas duas semanas eu vou estar jogando histórico por conta do qualifier, né, do Arena. Mas toda live eu vou estar falando de spoiler, né. Ontem a gente também acompanhou os spoilers, eu também fiquei bem animado. Mas eu falei, eu sou meio que um labrador humano pra spoiler. Tô sempre animado, tá ligado? É muito difícil eu não gostar de coisas assim. Inclusive saíram várias coisas hoje que eu adorei. Pô, cara, saiu um bichão de três manas que por isso é uma baita resposta pra Uro, velho. Olha aí, ó. Mas sério, sério, o bicho é muito bom, cara. Cadê esse negócio? Tá aqui no zip-zop. Pera aí. Ah, levei. Deixa eu pular as fotos de rola aqui. Skyclave Apparition, cara. É, pô, essa cara tá insana, cara. Insana. Eu não vi onde é que saiu, quem que divulgou, né. É o bicho quando entra exila permanente? Isso, cara. Essa carta é muito boa. Porque mesmo você mate esse negócio, aquela carta não volta mais. Sim, sim, verdade. E assim, o Mono White Devotion do Pioneer, ele triturava a deck de Uro porque ele tinha uma resposta que fazia isso, que era o de duas manas lá que exila, se destruiu, o cara fazia um dinossauro 3-3. E assim, o cara fazia Uro, você falava, nossa, que fofo, hein, cara. Então, tchau. É o tipo de resposta que você quer, tá ligado? Tipo, adeus, Uro. É muito bom esse tipo de resposta. Perfeito. Então, pode ser isso, salto, Uro, de um suposto ban, às vezes, pelo menos no T2. Mas é... Mas assim, cara, que nem eu falei, eu sou muito animado. E é isso, cara. É isso, vamos ver. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Então, novamente, lembrando, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma questão, algum outro tema pra gente trazer aqui pra discutir com o Rudá, deixa nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam do botãozinho do like. E, obviamente, se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aí pra não perder mais nenhuma informação, nenhum conteúdo sobre Zendikar ou sobre o Magic ou sobre qualquer outra coisa que vocês adorem ver aqui, beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí por assistir o vídeo até o fim. E até o próximo. Valeu!